Você gostaria de aprender a melhor forma de estudar matemática para uma prova de PEI? Então vem comigo que esse vídeo eu vou te mostrar. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar a melhor forma de estudar matemática para PEI. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai ver aqui nos assistir. Tá legal? E vamos lá começar aqui. Pessoal, aqui eu coloquei a melhor forma de estudar, deixa eu botar aqui, matemática para PEI. A melhor forma de estudar matemática para PEI é através das provas anteriores. Lembrando, para você ter acesso a isso, aqui embaixo no link tem o link do material. Então baixa o material que você vai ter tudo isso com você, tá bom? Mas vamos lá. A melhor forma de estudar matemática para PEI é através das provas anteriores de PEI, PEF e PAEI. Todas de PEI são três provas de PEI, todas de PEF, aí tem um monte, e todas de PAEI também. Só teve uma de PAEI, mas vale. Os conteúdos programáticos são iguais. A banca organizadora é igual e o nível de cobrança é o mesmo. A não ser que venha a mudar numa próxima, mas a banca organizadora é sempre a mesma. O conteúdo é igual, tudo é igual. Seguindo essa orientação, seguindo um método prático para aprender matemática, e claro, com muita dedicação e persistência, o resultado vem. Lembre-se que você precisa ser frequente antes de ser excelente. Não adianta nada você querer passar na prova sendo excelente, sem antes de você ser frequente. Primeiro você tem que criar a frequência do estudo, e depois a excelência vem. É isso que acontece com os nossos alunos, é isso que nós falamos, o tempo todo que tem que ser feito. Então, essa é a melhor forma para você estudar matemática para PEI. Experimenta fazer isso que você vai ver o teu resultado. E agora, nós vamos fazer questões de últimas provas, de PAEI, de PEF aqui, nessa aula de hoje. A primeira questão é um assunto que sempre cai. E eu sempre falo para o meu aluno, para quê? Para prestar atenção na questão e segurar a emoção. Por que segurar a emoção? Porque a partir de agora, questão de manha quadriculada, você vai querer que caia sempre. Como assim? Vamos lá. Primeira coisa que eu ensino é o quê? É o que eu chamo de método dos cinquenta. Tá bom? Primeira coisa que nós ensinamos é o que nós chamamos de método dos cinquenta. O que é o método dos cinquenta, galera? Só de você ler, você já resolve cinquenta por cento da questão. Por quê? Cinquenta por cento da questão consiste em você identificar o que o problema quer. E com esse método, que é muito poderoso, você vai ver. Vamos lá. Usando uma malha quadriculada. Opa! Já falou sobre malha quadriculada. Formada por quadrados congruentes, um professor sombreu a palavra lua. Palavra lua. Considerando cada quadradinho da malha como unidade de área, a região sombreada tem área igual a... É agora que entra o método, galera. Sempre que falar... Tu viu uma malha quadriculada, já vai na tua mente. Vou contar quadradinho. E vai contar. Bizu, sempre que você for contar, conte pelo de fora, não pelo de dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai contar de novo. É aqui que mora o perigo. Por quê? Olha para cá. Você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quando você vem para cá, você já contou. Então, aí fica oito, nove, dez, onze. Então, aqui você tem, na real, onze. E sempre que tiver muita coisa, você vai contando separadamente, tá legal? Agora aqui, galera. Aqui são, vocês já viram que são sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui tem mais sete. Quatorze com um, dois, três. Então, aqui eu tenho dezessete, né? Vai separando, ok? Quatorze com três, dezessete. Aqui, ó. Vamos lá. Do lado de cá, ó. Então, vamos lá. Você tem sete aqui, ó. Sete aqui, mais sete aqui, quatorze, mais três, dezessete, mais três, vinte. Então, aqui tem vinte. Agora é só somar, ó. Vinte com dezessete, com onze. Isso daí vai dar quanto? Fala para mim. Oito, três, quatro, quarenta, e oito. Marco o V da vitória. Letra B, não erra. Tá legal? Muito bom, muito bom, muito bom. Não erra essa para você não perder. Essa daí tu não pode perder. Fala na prova de Paeio, de 2019. Agora, vamos lá. Bora lá para a próxima. A próxima é uma questão que caiu na prova de PES, de 2019. É um assunto que muita gente erra e é muito tranquilo. Vamos lá. Método dos cinquenta. Leva isso contigo. Admita que a caçamba de um caminhão de mudanças tem a forma de um paralelepípedo retângulo. Se a base desse paralelepípedo tem a área igual a quinze, então a base tem a área quinze. E a altura dois, ó. A área quinze é a altura dois. O volume em metros cúbicos dessa caçamba é igual a... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa. Você fica pensando aqui, por ser paralelepípedo, você fica pensando em montar o desenho. Mas, na real, o que a questão quer? Ela quer o volume do paralelepípedo. É isso que ela quer. Paralelepípedo. Na real, a questão quer isso. O volume do paralelepípedo. E, se liga, sempre que pedir o volume do paralelepípedo... O volume do paralelepípedo... Sempre. Sempre que pedir o volume do paralelepípedo, você multiplica as três dimensões, tá bom? As três dimensões... Opa, já botei aqui o três, né? Você multiplica as três dimensões, tá? Ou faz a área da base... Vezes a altura. Por quê? Nessa questão, provavelmente eles pegaram muita gente, deixou muita gente sem saber o que fazer. Porque eles pediam, eles já deram a área da base, né? Então, o volume do paralelepípedo, se ele der as três dimensões, você multiplica as três. Agora, se der a área da base, você faz a área da base vezes a altura. Nesse caso, ele deu, ó... Base, tem a área 15 e a altura 12. Então, o volume vai ser o quê? A área da base vezes a altura. Então, o que eu vou fazer? O volume. A área da base, que é 15, vezes a altura, que é 2. Então, isso daí dá 30. Acabou. Qual é o meu gabarito? Letra C, 30 metros cúbicos. Show de bola? Tranquilo? 30 metros cúbicos é a minha resposta. Maravilha? Pro médico não vai esquecer. Então, você tendo essas dicas, o método, o passo a passo, e seguindo aquilo que eu te ensinei, eu tenho certeza que o próximo, a próxima que vai mandar essa foto, o próximo caso de sucesso é você. Está aqui o caso de sucesso da nossa aluna Lucimar, assinando a posse com a caneta do MPP. Assinada a minha posse com a sua caneta do curso. Obrigado por tudo, mestre dos saberes. Então, está aí. Ela assinou a posse com a caneta do Matemática para Passar, que nós demos na imersão. Ela foi aprovada no concurso de PAE. Eu tenho certeza que o próximo vai ser você assinando com a caneta do MPP. Isso tudo porque ela seguiu o método. E é simples. A frase que nós falamos o tempo todo é, apenas siga o método. Está até na caneta. Ah, Renata, eu quero essa caneta. Vá na imersão. Tá? Como se eu é edital do MPP, teremos a imersão o dia inteiro. Maravilhoso. Se alguém aí está assistindo e foi na imersão, pode falar como foi. Um dia de muita transformação na vida de todos. Então, bora lá para a próxima. Ó. Próxima questão. O que ela diz? Admita que um quinto da capacidade de água de um garrafão seja igual a dois litros. Então, um quinto é dois litros. A quantidade de litros de água que corresponde a três quartos do total desse garrafão é igual a... Ai, meu Deus. Vamos lá. Questão de fração. Primeira coisa. Ele falou o quê? Um quinto é igual a dois litros. Ele falou isso para a gente. Primeira coisa. Depois, ele pede três quartos do total. Não é isso que ele pede? Três quartos do total desse garrafão. E você? Meu Deus do céu, Renato. Como é que eu vou fazer isso? Galera, primeiro tem que achar o total. E está muito simples achar o total, porque um quinto é dois litros. Galera, um quinto é dois litros. A gente sempre fala que quando aparece o igual, a gente divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo, que já dá o total. Ou então, um monte de chocolate. Eu vou te mostrar aqui. Então, para nós acharmos o total, o que é que nós vamos fazer? Dois divididos por um, que dá dois, vezes cinco, que dá dez litros. Então, está aí. Fazendo a divisória. Então, está aí. Dez litros. Correto? Então, o total são quantos litros? Dez. Ou então, você poderia montar o chocolate. O total de partes aqui são cinco. Então, um, dois, três, quatro. Tem que ter quatro partes. Cara, um quinto é dois litros. Ou seja, uma parte são dois litros. Se uma parte vale dois, todas valem dois. Logo, o total é dois vezes cinco, que dá dez. Pronto. Chegou também. Sem medo de se ferir, você pode fazer essas duas formas. Está legal? Agora, eu quero encontrar três quartos do total. Ou seja, três quartos de dez litros. Como é que eu faço para encontrar três quartos de dez litros? Muito simples, mas muito simples mesmo. Lembra disso, ó. Dá... Opa, deixa eu apagar aqui. Lembra disso aqui, ó. Dá, dé e dó, você multiplica. Tá bom? Dá, dé e dó, você multiplica. Acabou. Dá, dé e dó, multiplica. Então, tu vai pegar o D aqui e vai multiplicar. Então, vai ficar três quartos vezes dez litros. Show? Dez. Aí, você vai fazer três. Dez dividido por quatro. Ah, deu decimal. Então, vai normal. Três vezes dez é trinta. Dividido por quatro. Agora, pega o que eu vou te ensinar, que é muito poderoso. O aluno MPP sabe disso. Na hora que você for dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. O primeiro número aqui é um, oito, sete ou seis. Aqui, quando tu for dividir o trinta, só pode ser um, oito, sete ou seis. Vai ser quem? O sete. Opa, calma aí. Como foi sete, você não precisa nem continuar a conta. Por quê? O único que começa com sete é o sete e meio. Morreu. Letra C. Show? Tranquilo, hein? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Tranquilo, né? Sem problema. Então, bora lá na próxima. Leia com atenção a informação abaixo. É uma questão, um assunto que eles colocaram no edital de PEF. Tá? E nunca tinha caído. E eles caíram, caiam duas questões na última prova de PEF. Tá? Então, vem comigo. Leia com atenção a informação abaixo. Mantido o ritmo atual de crescimento, a população brasileira no final de 2050 será de aproximadamente 238,4 milhões de pessoas. O valor posicional do algarismo 4 no número que representa a população brasileira prevista para o final de 2050 é igual a EF. Meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Cadê? Vamos lá. Valor absoluto é o número. Por exemplo, se ele pedisse ali o valor absoluto 4, a resposta seria 4. Valor posicional ou valor relativo. Tá? Valor posicional ou valor relativo é conforme a posição ali que ele está ocupando. Ou seja, como você fala. Por exemplo, aqui são 238 milhões e 400 mil pessoas. E 400 mil pessoas. Então, o valor relativo são 400 mil pessoas. Né? Qual é o meu algarito? Letra B. Depende da unidade, dezena, milhar que ele está. Mas, enfim. Pode assumir como sendo aquilo que você fala. 238 milhões e 400 mil. Ali dá o quê? 400 mil. Letra B. Show? Não erra isso. E você não vai dar mole. Show de bola? Tranquilo? E aqui estão minhas redes sociais. Se você quer mais conteúdo, todo dia tem dois vídeos no mínimo, nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Não perca. Além dos vídeos que tem aqui no canal do Turo. Também do Marcão e a do Matemática para Passar. E se você viu que é capaz de aprender e quer chegar no próximo nível, mas só se você chegou até aqui, viu que é capaz de aprender e quer assinar a posse, ser mais um caso de sucesso, esse é um curso que vai te levar para o próximo nível. É o curso de PEI, professor de educação infantil, toda a teoria de matemática, mais seis bônus. O que você faz? Você está vendo aqui embaixo, em algum lugar, tem um link do nosso curso. Clica. Vem assistir uma aula, vê os casos de sucesso, vê os bônus que nós preparamos para vocês e vem com a gente que eu tenho certeza que vai ser um motivo de transformação na sua vida, esse curso. Por quê? Com esse curso, os alunos chegaram. Tá? Então, agora, a mensagem, a nossa mensagem, dá imersão, hein? O impossível é possível. Acreditamos muito nisso, porque pessoas como você achavam que era impossível aprender matemática após um método ouvir o que é totalmente possível e transformar as suas vidas. Como assim, transformar a sua vida, realizar o seu objetivo de ser funcionário público ou de aprender matemática. E, diariamente, nós recebemos esses relatos. Por isso que nós afirmamos que o impossível é possível. Matemática você vai arrebentar. E matemática é pra passar. Galera, muito obrigado, tá bom? Foi um prazer. Se você tá estudando pra bem, toda quinta, oito horas tem vídeo. Então, não perca. Eu tô te aguardando. Eu tô com você. Esse edital vai vir aí na virada do ano, eu tenho certeza. E você vai estar bem preparado, se estiver comigo até lá. Valeu? Um beijão. Até a próxima. Valeu!